Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão vendo no título do vídeo, a make de hoje é especial para a festa de 15 anos, tá? Tem sido muito pedido, eu estou devendo para vocês, minhas queridas que sempre me pedem essa maquiagem, eu estou devendo há muito tempo E hoje eu resolvi fazer para vocês, tá? Estava afim de fazer uma maquiagem mais colorida, tá? Eu acho que vocês vão gostar Eu já quero deixar claro no início do vídeo que não é uma maquiagem só para adolescentes, só para quem vai fazer 15 anos, tá? É uma maquiagem que todo mundo pode usar, eu com certeza usaria essa maquiagem para muitas festas diferentes, tá? Pode ser até uma maquiagem para festas de formatura, tá? Que é uma maquiagem mais elaborada Pode ser para uma festa de casamento, dependendo da cor do seu vestido, tá? Antes de fazer essa maquiagem para festas de 15 anos, eu dei uma pesquisada, eu acho que muita gente vai falar Ah, está dramática demais para uma mocinha de 15 anos e tal Então muitas das pessoas que eu perguntei me disseram que queria uma make mais elaborada, mais dramática, bafônica, tá? Então eu tentei criar isso aí para vocês, tá? Não tão dramática, uma coisa de outro mundo Mas é uma maquiagem mais elaborada, tá gente? Gente, eu optei pelas cores azul com lilás, que eu acho que fica linda a combinação, tá? E um azul mais escuro aqui abaixo Nas cores também eu andei pesquisando vídeos aqui na internet E eu vi que a maioria dos vídeos que tem na internet para festas de 15 anos São maquiagens usando rosa Eu até tinha pensado em usar rosa, mas eu desisti porque já tem vários tutoriais E se você está procurando, você provavelmente vai achar um tutorial usando rosa, tá? Então eu decidi fazer essa make usando cores diferentes E optei por batom rosa para ficar mais feminino, tá? É um look que ficou super feminino Dá para usar com várias cores de vestido, dá para usar com vestido rosa Porque se você vai usar um vestido rosa, eu acho que não vai ficar muito legal Se você colocar sombra rosa, tudo rosa, né gente? Então se você for... muitas meninas optam pelo... Muitas meninas usam, gostam de usar rosa no dia da sua festa de 15 anos Então essa maquiagem vai ficar linda com um vestido rosa Vai ficar bonito com um vestido prata, com um vestido branco, com um vestido preto, claro Com um vestido lilás vai ficar bonito porque tem várias cores Vai ficar bonito também com um vestido azul, tá? Então tem várias cores aí de roupa que você pode usar com essa maquiagem Então é isso Nossa, falei demais, né? Desculpa gente, eu tinha que falar muita coisa Então é gente, espero que vocês gostem do tutorial Que vocês curtam e que vocês possam recriar essa make, tá? Vamos lá então Então vamos começar, gente Primeiro eu vou aplicar uma base branca pra minha sombra, tá? Como eu vou estar trabalhando com sombras coloridas Eu gosto de aplicar uma base branca porque dá mais pigmentação a sombra e fica mais bonito, tá? Eu vou estar usando o meu jumbo branco da NYX Que é na cor white Com o pincel de setas sintéticas eu vou espalhar, tá? Quando eu estiver espalhando eu vou subir aqui até o com que eu vi abaixo da sobrancelha Bem de levinho E vou aplicar aqui embaixo também Pronto, agora a gente vai começar com as cores Hoje eu vou estar usando a minha paleta de 56 cores lá do Flor de Menina Vocês sabem que eu amo essa paleta, né gente? A primeira sombra que eu vou pegar é essa azul aqui, uma azul piscina, tá? Alpaco Hoje a gente vai trabalhar com sombras alpacas que eu acho que fica lindo Vou pegar essa azul aqui, tá? Vou pegar com um pincel grande, tá? De pálpebra mesmo Eu sei que é de setas sintéticas, mas não precisa ser de setas sintéticas, tá? Esse aqui é meu kit bunny da Sigma E olha Vou passar em toda essa entrada do olho aqui Até o meio da pálpebra móvel Pronto, agora com o pincel menor de pálpebra, o S55 da Sigma Eu vou pegar uma sombra roxinha Quer dizer, uma sombra lilás, tá? Opaca também É da última fileira aqui embaixo, do lado dessa azul E a gente vai começar aplicando aqui no canto externo do olho Ó, e a gente vai começar a misturar aí com esse azul, ó Tá super simples, né? Esse processo aí E agora eu vou pegar um pincel lápis, tá? Que é o E30 da Sigma Com a mesma sombra roxa que a gente tava usando aqui no canto externo E vou começar a subir até o côncavo Ó, primeiro eu vou fazer uma marcação aqui Nessa dobrinha do olho Vou puxar um pouquinho mais Da metade do olho aqui em cima E ó, vou começar a subir com essa sombra Claro que com o pincel lápis não dá pra gente esfumar muito bem Então eu vou pegar outro pincel pra gente esfumar Agora eu vou pegar um pincel de esfumar O E25 da Sigma Que eu amo, meu favorito pra esfumar E vou começar a esfumar isso aí, ó Subindo, tá? Indo pros lados e pra cima Pra ficar um esfumado bem bonito Pronto, agora eu vou aplicar uma sombra abaixo da sobrancelha Pra deixar um iluminado bem bonito Uma das minhas favoritas É... pra iluminar abaixo da sobrancelha Essa aqui é a paleta Paris da Sigma, tá? Que é esse bege bem iluminado aqui Eu vou aplicar com um pincel maior de pálpebra Ó Bem abaixo aqui E vai encontrar com esse lilás que a gente aplicou aqui no côncavo, ó E olha, eu vou trazer até no cantinho interno aqui também Pra deixar essa entrada do olho iluminado, ó Agora a gente vai aplicar um azul escuro aqui Rente a raiz dos cílios inferiores, tá? Aqui embaixo E o azul que eu vou usar é esse azul bem escuro aqui Um azul marinho, tá? Ele tem um pouquinho de brilho Mas é mais puxado pro opaco E pra deixar um efeito esfumado Eu vou usar um pincel lápis também Esse aqui é o E30 Um pincel pontudinho, tá? Que seja um pouquinho fofo Aí vai deixar esse efeito esfumado Vou começar aqui do canto externo Levando pro canto interno, ó Vou aplicar mais Até ficar um tom que você achar que tá bom, tá? Eu quero ele mais escurinho E olha, gente, eu não quero que ele fique só o azul aqui embaixo Então eu vou fazer Pra ficar meio assim um degradê Como tá desse lado aqui Pra ficar mais bonito também Eu vou aplicar o roxinho também abaixo dele aqui Com outro pincel lápis que eu tava aplicando aqui no côncavo Eu vou pegar o... Eu fico falando roxinho Mas o lilás que a gente tava usando no côncavo, tá? E olha, eu vou aplicar abaixo dele aqui Meio que em cima, tá? Nas bordas dele Agora eu vou aplicar um lápis preto na linha d'água Esse aqui é o meu super preto da Contém 1 grama Eu vou... Ainda vou retocar o corretivo Então vai tirar um pouquinho esse aqui ainda, tá? A gente não vai ficar grosso, não Vai ficar igual esse aqui Agora eu vou iluminar o cantinho interno do olho E eu vou usar como base o jumbo de novo Da NYX, branco Com pincel fininho, tá? Pode ser qualquer pincel mais fino Mais pequenininho Vou passar aqui E por cima vou usar aquela mesma sombra que a gente usou Pra iluminar a sobrancelha, tá? Tá, e pronto Agora eu vou retocar o meu corretivo de uma vez aqui Eu vou usar esse novo pincel da Sigma Que é do Kit Precision No P88 Que é no corte reto e... Que ele é no corte na diagonal E é o topo reto, tá? Vou usar o meu corretivo Studio Finish da MAC Na cor NW25 O bom desse pincel É que ele pega bem Na beiradinha aqui do olho E não estraga a maquiagem Pronto, gente Agora eu vou delinear Pra ficar... Pra parecer mais a sombra, as cores Eu vou fazer um delineado bem fininho Tá? E eu vou usar lápis mesmo Tá? E vou esfumar com a sombra Ó, eu vou usar esse lápis meu aqui É... O Voluminous Da... L'Oreal, tá? Pode ser qualquer lápis preto que você tiver Vou passar bem rente aos cílios, ó Aí eu vou vir com o pincel chanfrado E vou esfumar isso aí, ó Pra engrossar um pouquinho Aí pode ser com o mesmo pincel Eu vou pegar uma sombra preta opaca Tá? E passar por cima, ó Então a gente fez o delineado com lápis e sombra preta Agora eu vou aplicar os meus cílios postiços, tá? Se você não quiser usar cílios postiços Não precisa Eu vou estar usando hoje O meu... É... Número 99 da Red Cherry, tá? Que é esse aqui Ele é mais longo no meio Ele não é tão longo aqui no canto externo Vou colocar e já volto Pronto, gente Apliquei os cílios postiços Agora eu vou, é... Aplicar o rímel Com os cílios postiços Eu sempre gosto de usar esse rímel aqui da MAC Que é o Zoom Lash, tá? Preto Mas você pode usar qualquer um que você quiser Eu gosto de usar esse quando eu tô usando os cílios postiços Só porque ele é bem, bem, bem preto E... Porque volume Alongar Não importa muito quando a gente tá usando os cílios postiços, né? Porque ele já faz isso Agora, o toque final dessa maquiagem Desse olho, né? Vai ser glitter Aqui em cima desse delineado que a gente fez O preto Olha como tá nesse olho aqui Que eu acho que ficou um charme Ficou delicado, tá? E não ficou aquela coisa assim Ah, demais Eu vou estar usando esse delineador Delineador em glitter Da NYX, tá? Esse aqui é o número 2 O Disco Queen Tá? Que é um tom azulado Mais escuro Aí, ó Eu vou pegar E aplicar Bem em cima do delineado preto Que a gente fez Pronto, gente Eu vou falar com vocês o que eu usei na pele Eu tava passando blush desse lado aqui Não, tava gravando Tô gravando de novo, tá? É... O que eu usei na pele foi A minha base Forever Da Dior Que é ótima Maravilhosa essa base Eu apliquei com o pincel novo da Sigma Que é nesse corte topo reto Como era o outro F80 que eu amava Mas ele é no corte diagonal Que pega todas as áreas mais difíceis Assim do rosto, tá? Tô amando É... É o F88 O pó que eu usei foi o de sempre Mineralized Skin Finish Da MAC E o blush que eu tô usando Que eu tava até aplicando E não tava gravando É o Desert Rose da MAC Que é um pó... É um... É um rosa mais queimadinho Que eu acho que fica super discreto Deixar aquele ar assim De bem pele saudável Bem feminino Tá? Eu amo esse blush E... É... Ele é mais queimadinho E o batom também que eu usei É mais queimadinho É... Antes de falar do batom Eu vou aplicar o... Iluminador Que eu tô usando hoje É o Soft Light Na cor Shimmer Da Smashbox, tá? Que é um rosinha maravilhoso Um dos meus favoritos Ó, vou aplicar bem aqui em cima Perto do olho Que deixa o efeito assim Esse iluminador, gente Ele deixa aquele efeito De pele de boneca Principalmente em fotos Fica lindo E pra usar à noite também Super recomendo E agora pro batom Eu usei o meu Please Me Da MAC Que é um dos meus favoritos Tá acabando, meu Tem que comprar outro Eu uso demais esse batom Ó Não, tá dando nem pra passar mais Então esse é o look final aí pra vocês, tá? Bem feminino Bem elaborado, tá? Mas bem feminino Pra várias ocasiões aí Então é isso, gente Esse é o look final pra vocês, tá? Como eu disse no começo do vídeo É uma make que pode ser usada Pra várias ocasiões Mas é pra você Que é um pouquinho mais ousada Que quer uma maquiagem Mais chamativa Mais diferente, tá? Espero muito, muito mesmo Que vocês tenham gostado É... Eu vou deixar a lista De todos os produtos usados No blog Se você tá me assistindo no YouTube Eu vou deixar o link Do post aqui abaixo O brinco que eu tô usando hoje É da Ludora Boutique Ele é lindo pra uma festa, tá? Gente Esse brinco é maravilhoso É da minha coleção lá Eu vou deixar o link da loja Aqui abaixo do vídeo Pra vocês também E é isso, gente Um super beijo pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Então se você gostou Clique aí em gostei pra mim Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo tutorial Tchau